Oi, oi, oi! Boa tarde pra todo mundo! Bom, hoje nós vamos ter uma live especial, onde uma amiga minha, amiga virtual e colega de Killing, vai ensinar pra gente um pouquinho como que é o processo dela, tá? A Vanessa vai então explicar, a gente vai bater um papo aqui e aí depois ela vai ensinar a gente a fazer algumas coisinhas em Killing, do jeito que ela faz, né? Que é um pouquinho diferente do meu, então cada um tem um jeito de fazer. Não quer dizer que esteja errado, né? Ou cada um vai pegando o seu jeito de fazer, beleza? Então eu vou convidá-la agora pra participar aqui com a gente, pra gente começar essa live. Todo mundo me escuta, me vê bem? Oi, oi! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, tô nervosa. Não, não precisa. Tá bom. Fijiu e naturalidade, né? Estou muito acostumada a fazer isso. É, não, vamos assim, do nosso jeito, né? Sim. Muito bem. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história com o Killing, com tudo, com as artes manuais. Ah, legal. Então, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Vanessa Oliveira, né? Sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, e eu conheci o Killing, na verdade, há uns 14, 15 anos atrás. Na época eu tava desempregada, então comecei a buscar alguma coisa na internet pra ocupar um pouco a cabeça, né? E foi aí que eu conheci o Killing. Na minha cidade não tinha nem ferramenta, não tinha nada, então busquei na internet um kit e comecei a praticar sozinha. No começo, eu me inspirava muito em outras pessoas, né? Copiava, digamos assim, né? Porque todo começo, querendo ou não, a gente dá uma copiadinha, né? Pra praticar. Sim. E na época, pra dar um dinheirinho, né? Também, eu comecei a fazer, eu até separei. Eu fiz uns cartões. E eu vendia em papelaria, né? Vendia por um valor, assim, simbólico, e eu comecei a ver que tinha uma aceitação até que legal. Nisso, eu já conheci a Maria Scheng, que é uma artista plástica de cerâmica, e ela me encorajou a ir adiante, né? E foi aí que eu entrei pro programa Iandeva, que hoje, infelizmente, não existe mais. Foi onde eu comecei a ter uma visão um pouco mais ampliada, assim, sabe? Porque eu acho que, hoje até não tanto, mas as pessoas que fazem artesanato, elas têm, assim, uma vergonha de mostrar o produto, uma vergonha de colocar preço, uma vergonha de, enfim, né? De diminuir mesmo o trabalho que a pessoa faz. Então, nesse programa, eu tive um, abri um pouquinho minha cabeça, assim, e falei, não, eu posso fazer algo legal, posso vender. E foi aí que eu me joguei mesmo no killing, assim, comecei a me arriscar um pouco mais, e estou aí. Vai fazer o quê? Uns 14 anos, né? Uau! Caraca! Tem muito tempo, já. Que massa! Ah! Você trabalha com turismo, né? Pois é. Por isso que eu até comento, assim, que minha agenda é super limitada, porque eu trabalho o dia inteiro no turismo, né? Trabalho no sábado de manhã também, então eu só tenho a noite e final de semana pra fazer. Então, assim, é bem complicadinho, mas é algo que, assim, eu não consigo me ver mais sem fazer, sabe? Eu preciso disso, assim, é uma necessidade minha, assim. Ah, que massa! Muito bom! E me diga uma coisa, qual que é a tua inspiração, assim, quando você vai criar alguma peça? Conta um pouco do teu processo criativo, assim. Pois é. No início, assim, eu não me via uma pessoa criativa, assim. Apesar que desde pequena, assim, é... Eu que fazia os meus... Eu que fazia os meus cadernos, sabe? Com revista, assim. Então eu sempre tive um lado bem inclinado, assim, pra arte. No começo, como eu me achava, assim, muito crua, assim, muito não... Que eu não conseguiria fazer nada, assim, eu comecei a estudar, na verdade. Como você tá falando, né? Quase todos os dias, assim, de, tipo, da gente construir uma bagagem criativa mesmo, né? É estudar, é observar, é tentar fazer alguma coisa diferente, se desafiar, né? Exatamente. E eu acho que essa questão de bagagem criativa vai muito além de livros, é no dia a dia, na natureza, é numa viagem que você faz, é no trabalho de outras pessoas, tipo... Acho que cada elemento que você vai pegando, assim, você vai construindo uma bagagem criativa. Então, bom, a minha maior inspiração são as borboletas, né? A natureza é incrível, né? Tipo, é mágico, assim. Então, acho que é isso, assim. É mais na linha das borboletas, assim, que eu consigo ver nelas, muito além de uma simples borboleta, sabe? Então, elas realmente me inspiram demais, assim. Ai, que massa! Até por isso o nome do atleta, né? Sim, pois é. O farfala piccola em italiano quer dizer pequena borboleta. Deixa eu te falar uma coisa. No início, quando... No início que eu comecei, até foi você que me indicou pra minha primeira aluna, né? Aham. Ela sempre comenta comigo, a Meca. Ela te encontrou na internet, daí perguntou pra ti. Aí você me lembrou como eu morava em Curitiba na época, né? E aí eu comecei a dar cursos. Dei curso pra ela e aí com ela comecei no espaço a dar cursos. E aí teve uma vez que eu tava lá na... Uma loja colaborativa lá em Curitiba, na Bendita, que eu faço parte. Aí tinha um menino gravando lá. Ele era cinegrafista. Aí ele falou, ah, tem uma amiga minha que faz. Eu tenho uma peça. Eu acho que é. Eu não lembro o nome dele. Mas eu lembro que eu não sabia teu nome. Eu falei, é assim, é farfala. E eu achava que teu nome era farfala. E aí ele falou, ah, tem uma borboleta dela. Daí eu comecei lá, não é? Sim, não. Não, meu nome não, gente. É Vanessa mesmo. É que na época, tipo, eu tava em dúvida, assim, quando eu fui criar o perfil. Porque eu não queria Killing, porque, tipo, eu fazia ponto cruz, agora eu parei. Então, assim, eu queria um nome que não fosse específico pro Killing, porque minha ideia era ampliar, assim, era fazer outras coisas. Mas o Killing, pra mim, não tem. É isso que eu quero fazer. Ai, massa. Então, o que você vai ensinar pra gente hoje? Que eu quero aprender também. Então, ai meu Deus, ó, responsabilidade, né? De ensinar alguma coisa. Boa. Então, eu separei... A gente, você tava comentando esses dias, né? Que, tipo, você não usa muitas formas básicas, né? E eu acho que é interessante pras pessoas que estão aqui, que eu acredito que tem muitas que nunca se aventuraram no Killing, né? Eu separei umas flores simples pra fazer. E totalmente diferente das que você já mostrou, né? E separei um gatinho também, se der tempo da gente fazer. Ai, que massa. Tá bom? Peraí que eu vou ter que arrumar aqui, porque eu fiz um... Meu Deus. Espero que não caia nada aqui. Calma aí. Sim, deixa eu me arrumar. Deixa eu também mudar a minha aqui. Deixa eu ver se dá pra ver assim, legal? Aham. Quem tiver... É bom falar quem tiver as tiras e quiser acompanhar e ir fazendo, né? Sim. Se tem que fazer com a gente. Deixa eu só ver, te afastar um pouquinho aqui. Eu liguei uma luminária. Eu não sei se tá legal assim. Claridade. Pra mim tá boa. Tá? Tá bom ainda, aham? Tá. Então, vamos lá. Eu separei algumas flores básicas aqui. Tá? Deixa eu ver qual foi uma das primeiras que eu aprendi. Uma das primeiras que eu aprendi foi essa simples assim. Ah, que graça. Que são... Dá pra ver legal? Eu tô conseguindo, aham? Dá? Tá. Que são rolinhos, cinco rolinhos básicos, né? Aí tem essa outra aqui. Deixa eu ver. Que é um pouco mais aberta. Uhum. Aí tem esse modelo aqui. Que é um pouco mais abertinho também. Ah, legal. E tem esta daqui, que são as margaridas, né? Ah, que... Aham. Sim, então vamos lá. Eu vou começar com a mais simples aqui. Eu vou usar... Eu tenho esses kits aqui já faz um tempo já. Como você tem dito agora no mercado, tem muitas opções, né? Uhum. Então, eu vou começar... Deixa eu pegar uma outra cor pra ficar melhor. Vou começar com o amarelo aqui. Então, pra fazer essa florzinha aqui. Que ela é mais fechadinha. Eu vou usar uma tira inteira. Então, são cinco pétalas. Então, eu vou separar cinco tirinhos. Tá. De quantos centímetros essa tua tira? Vixe, boa pergunta. Deixa eu só medir aqui e eu já te falo. Não, só pras pessoas terem meio que a noção, né? Aham. Essa daqui tem 29. Ah, beleza. Tá. Ao contrário de você, eu gosto de usar ferramenta. E gosto de usar o tubinho. É, por isso que eu falo. Cada um tem... Se adapta com uma coisa. Sim. Com certeza. Então, vamos lá. Pra quem tem a ferramenta, né? Que tem esse vinco aqui no meio. Você vai colocar ele. Ops. Essa minha ferramenta tá bem fechada. Deixa eu pegar uma menorzinha aqui que eu tenho. Uhum. Vamos lá. Vou colocar aqui no vinco. E vamos enrolar. Uhum. É legal que cada um tá fazendo de um jeito, né? Enquanto você vai finando. Você na mão e eu na ferramenta. Pra quem tá enrolando na ferramenta, eu acredito que na mão também, quanto mais pressão a gente coloca no dedo, mais fechadinho vai ficando. Certo, Denise? Isso. Então, assim, como eu quero ela mais fechadinha, eu vou soltar só um pouquinho e vou passar a cola aqui. Tá entupida. Só um minutinho. Esses tubinhos, eu costumo, eu não tenho mais a tampinha que tinha, mas eu pego um alfinete e sempre deixo ele aqui, ó. Pra não acontecer isso que aconteceu comigo. Aí funciona legal. Coloquei a cola e vou fazer uma pressão aqui no cantinho, ó. Viram? Fica parecendo uma gotinha. Uhum. E a parte, o final da tira, eu tenho o costume de deixar na lateral, assim. Você deixa na lateral ou na ponta? Eu costumo deixar na ponta, mas vendo agora, eu acredito que é melhor na lateral, né? Pra não escapar, assim, quando você for colar nas pétalas, de repente não atrapalhar. Ah, eu não sei. É, bem. Então, vamos lá. Então, vai fazer o mesmo processo com as cinco pétalas. Ó, fez o rolinho, solta um pouquinho. Daí eu vou passar aqui. Vou fazer igual você fez de apertar na pontinha. Na pontinha, não. Deixar na lateral, ó. É, mas é só porque... Quando eu... Se eu faço, eu deixo na lateral, mas não precisa ser, né? Não. É que daí, quando você cola, igual eu colei aqui, tem que colar bem certinho. Porque se fica um pouquinho o papel pra fora, na hora que você for unir as pétalas, pode atrapalhar um pouco, né? Você faz alguma medida do tamanho do rolinho ou não? Não. É isso que eu ia falar. Já tá acostumado. Para quem é iniciante, tem um... Não é um medidor. Eu esqueci o nome que fala. O gabarito. Isso. Ah, eu achei ele. Deixa eu pegar pra mostrar. Peraí. Aqui. Achei um aqui também. Ah, boa. Esse é um... Aham. Eu tenho esse daqui, que é na época que eu comprei o kit. Então, pra quem tem dificuldade de fazer as pétalas, os círculos do mesmo tamanho, pode comprar um desse, né? Sim, é bom, né? Uhum. Até pegar a prática. É, que eu já fiz um tamanho diferente. É, então... Eu, como eu faço, assim, muitas flores e vou dar... E vou deixando guardada, eu costumo fazer um monte de pétalas, que depois, na hora de montar, eu vou, assim, né? Vendo o que dá certo, o que não dá e encaixando certinho. Ah, sim. Vendo as mais parecidas. Aham. Não sei se você tá cuidando os comentários, se tem alguma coisa, mas eu acho que ainda não, né? A Lena colocou... No final, o trabalho fica mais limpo. Não aparecem as emendas. Não aparecem as emendas. Deixa eu ver. Ah, tá. É, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não coloquei tanta cola e o meu já arrepiou, digamos assim, o papel. Eu acho que eu tô acostumada a mais fazer de outro jeito mesmo. Vamos lá. É bem o jeitinho de cada uma, né? Cada um... Uhum. Sim, esse que é o legal dessa técnica, né? Tipo, cada uma faz do jeito que se encontra, assim, melhor. É. Exatamente. Ah, você tá fazendo uns gabaritos. Que legal. É, porque eu não consigo deixar do mesmo tamanho. Vamos ver, né? Quando eu fechar a minha flor, você não vai estar igualzinha também, né? É, mas também o que eu sempre falo pras minhas alunas, que o importante é o todo, não é a peça sozinha, tipo, a florzinha sozinha. É a composição toda, ela tá harmônica, né? Sim. Mesmo porque, como você comentou ontem, nem a natureza é perfeita, né? Tipo, assim, eu acho que tá aí a beleza também. A Adriane tá perguntando onde eu compro as tiras. Então, Adriane, eu tenho um estoque bem grandinho dessas tiras aqui, ó, prontas. Essas daqui são de 120. Mas, no momento, eu tô trabalhando, desde o ano passado, na verdade, com a 180, porque eu achei que fica melhor o trabalho. A pessoa que vendia pra mim, ela não tá vendendo mais. Então, assim, como a Denise já indicou, né? Tem alguns sites que já estão vendendo. E tem muitas tirinhas que eu tô cortando mesmo, assim. Tá bom? Sim, às vezes vale a pena, né? Sim, sai mais em conta também, né? Igual aqui na minha cidade, eu encontro prontas só aquelas que têm papelaria mesmo, sabe? E a qualidade delas não são muito legais, né? Ah, sim, aquelas de 3 milímetros, que tem mais, né? Isso, aham. É, eu tenho até um de 3 milímetros aqui. Mas elas eu não costumo usar muito, assim. Esses daqui, que são os gatinhos, que depois, se der tempo, a gente vai aprender. Foi feita com 3 milímetros. É, tem o filhinho e o papai. Ah, que massa. Mas vamos voltar ao foco. Vamos lá. O que eu sempre falo pras minhas alunas desse gabarito é que ele é bom... Estão me escutando? Parece que está cortando. É, que ele é bom apenas pra medir, assim, né? O círculo, porque pra modelar... Porque eu tenho esse modelo aqui, que tem as formas. Uhum. Pra modelar, você já trabalhou daquela forma com os alfinetes? Sim, já. Os alfinetes... Eu até, pra algumas peças, eu utilizo o alfinete. Daí eu utilizo uma base de isopor. Coloco desenho, coloco um papel, aquele papel... Sabe aquelas pastas de papel de carta, que tem aqueles plásticos? Aham, sim. Utilizo ele, né? E trabalho com alfinete em cima. Eu utilizo mais pra segurar, às vezes, uma peça, tipo um bonequinho, alguma coisa assim. Nas borboletas eu utilizo também. Mas essa no gabarito com alfinete, assim, eu não consigo, assim. Não me adaptei muito bem, não. É, eu também não. Eu acho mais fácil na mão modelar, né? Aham. Então, vamos lá. Já temos as pétalas aqui, as cinco. Então, eu vou pegar, vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colando as pétalas. Faço o mesmo processo com todas as pétalas. Se quiser colocar um pouquinho mais pra cima, as florzinhas. É melhor? É onde tá, tipo, os gatinhos. Tá. Talvez pra... Porque pra mim tá vindo os comentários em cima. Ah, tá. Ah, é verdade. Pra cortar as próprias tiras, como faz? Como é que você faz pra cortar as tuas tiras? Tá. Eu tenho essa base de corte, né? E eu tenho uma base que é um vidro. Deixa eu ver se ele tá por aqui pra mostrar. Às vezes, mostrando fica mais fácil. Eu utilizo um vidro em cima, pra não prejudicar tanto essa base aqui. Deixa eu só ver se eu acho. Só um segundinho. Achei. Aqui. Eu mandei cortar numa vidraçaria. Vou até pegar um papel pra cortar. Que eu acho que fica mais fácil, né? Pra demonstrar, né? Isso. Vou pegar o estilete. Aqui. Aqui. Aí eu meço aqui, conforme a barra. É sempre bom usar uma régua de aço, não essas de plástico, pelo risco, né? De, de repente, escapar o estilete e for na sua mão. Então eu faço essa medida aqui que tá na base mesmo. E vou cortando. Acho que o meu estilete não está tão bom. Vou cortar um pouquinho maior. Ah, boa. Ah, boa ideia é essa de fazer com a base de corte embaixo. Sim. Porque se a gente corta direto... Se corta direto na base, né? Com o tempo, essa base, ela vai desgastando demais. E é um vidro simples, ó. Não sei quantos milímetros que ele tem, mas ele é um pouco grossinho. Justamente pra não ter perigo, né? Sim. Muito bom. Então, cadê minha florzinha? Então fica assim a florzinha. Ah. Boa. Dependendo do trabalho... Eu tenho que colar melhor. Eu tenho que colar melhor. Essas pérolas, esses detalhezinhos, você encontra em armarinho, né? Então, dependendo da peça que eu faço, eu coloco assim, um detalhe na flor. Ah, que graça. Isso você pode fazer com uma pérola, com... Não, não, eu não vou colar, na verdade. É só pra demonstrar mesmo. É... Sim, não, eu sei, mas é que fica tão bonitinho. É. Com esses furadores também, que tem essas bolinhas, eu costumo também usar e colocar só um detalhezinho, assim, só pra não ficar aparecendo aqui o... a emenda, né? Uhum. Ou dá pra colocar uma outra florzinha em cima de papel, assim, ó. Já dá um detalhe especial, né? Já dá uma diferenciada. Uhum. Adorei a dica. Que bom. Bom. É, eu não tenho esses negocinhos. Tem que me vestir nisso. Sim. É, que dá uma diferenciada na florzinha, né? Não fica... Eu acho que dá um tchan, mas... Uhum. E nem é tão caro, assim, né? Não, não é. Eu acho, Denise, porque essas daqui... Essa daqui é um pouquinho menorzinha, tá vendo? Comparado com essa. Sim. A diferença de uma pra outra é só o tamanho do papel. Ah, sim. A técnica de modelar é a mesma, né? Isso. Aham. A mesma coisa essa daqui, ó. É a mesma técnica. Uhum. Só que eu dou uma apertadinha. Deixa eu só mostrar em uma tirinha. Tá. Rapidinho, só pra vocês verem. Pra quem não sabe como é. Ah, deixa eu... Vou lendo aqui o que estão perguntando. A Jéssica perguntou... Seus trabalhos vocês colocam em molduras? Onde vocês encontram essas molduras? Você comprei mesmo? É, comprava. Porque eu fazia numa pedraçaria aqui da minha cidade. Eu não sei se deu pra acompanhar o que eu fiz. Eu só enrolei e apertei as duas extremidades aqui. Ah, boa. Pra fazer esse tipo de flor aqui. É o mesmo processo. Faz cinco e vai emendando. As minhas molduras, eu tinha um parceiro aqui em Foz, que era uma vidraçaria que fazia pra mim. Só que eles fecharam, então agora eu tô comprando... Tô vendo de comprar, se eu não me engano, é de uma... Aqui de Apucarana. A Ana Paula que vai saber me corrigir certinho. Acho que é a Oficina da Moldura. Agora fugiu o nome. É a Oficina M Molduras. Isso, correto. Daí eu tô a princípio pegando deles. Ah, legal. E tô procurando outro parceiro, na verdade, aqui em Foz, porque eu tenho tamanhos fixos de quadros, mas sempre tem um tamanho especial. Então eu precisaria... Tô ainda pesquisando o que eu posso fazer com relação a isso. Mas na internet tem várias, né, empresas que já estão fazendo, assim, com preço legal. Tem, sim, que mandam pro todo o Brasil. A Oficina também manda pro todo o Brasil, né? Aham. E a qualidade deles é bem legal, assim. São super responsáveis. Vocês podem confiar. Ah, legal. Não sei. Eu fiz... Eu tenho essas folhas aqui. Acho que eu vou mostrar como que se faz. Eu só esqueci do verde. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou ler aqui. Vou ver se eu respondo. Feita mix papel, mas queria saber mais opções de lojas que vendem já as tiras cortadas. Então, tem a VS Paper, que eles têm papel pronto e vendem. Mas é bem difícil de encontrar. Geralmente, tem que comprar na papelaria o papel e mandar cortar. Ou naqueles lugares que fazem coordenação, ou em gráfica, se não quiser cortar em casa. É, em gráfica é uma boa opção, né? Mas, às vezes, pra sair mais em conta, você vai ter que mandar, assim, cortar uma quantidade boa, né? É, exatamente. Tem que ser... Pô, peraí. Olha, quem está aí na live? Quem? A moça que fez minha tatuagem, a Ana. Ana, né? Ali ela chamou... Ah, está oi, pergadinha. É, aqui, ó. Minha borboletinha linda. Que legal. Sim. Vamos lá. Esse daqui... Cadê, cadê, cadê? Esse daqui que eu estou usando o papel Color Plus, tá? E esse daqui, eu gosto desse tom mais claro. Não sei se dá pra ver. Sim, o turquesa mais claro. Isso, aham. Esse daqui é o papel Verger. Ah, o Verger. Isso, aham. O Verger... Isso, o problema, digamos, não sei se é o problema, mas assim, você tem que cuidar muito na hora de trabalhar, porque ele tem uma parte lisa, não sei se dá pra ver, deixa eu ver se melhora assim. Uma parte lisa, e uma parte, ela é meio craquelada. Acho que não vai dar pra ver no vídeo. Sim. Acho que dá pra ver um pouquinho. Então, a gente tem que sempre usar na parte lisa. Porque se você faz ao contrário, ele fica todo craquelado. Tá vendo, ó? Assim, ele tá certo. Agora, deixa eu girar a parte errada. Não, esse ficou bonito, ó. E que legal. Só pra desmentir, né? Mas tudo bem. Enfim, gente. Façam na parte certa do papel, tá? Pra ficar bonito o trabalho. Então, fica a parte lisa, você enrola ela, pra ela, teoricamente, ficar pra fora. Isso, aham? Correto. Ah, entendi. Porque o acabamento fica melhor e várias vezes eu fiz do jeito errado, assim, e ela fica meio craquelada, sabe? Não fica legal. A Flá barra tela, tá falando pra você, eu vou falar oi pra ela. Quem? Ah, Flávia. Oi, Flavinha. Tudo bem? Eu chamei várias amigas para estarem aqui comigo, me dando um apoio moral. Ah, isso aí. Que massa. Amigona. Sim. Vamos ver se elas aprendem também, né? A fazer, pra depois me ajudar. Calma, boa. Sim. Produzir um monte de florzinha, pra depois... Isso aí. É tão prático, né? É só chegar, pegar e montar quando tá chegando. Aham. Uma beleza. Então, eu fiz aqui a bobina, né? Então, eu vou pegar e vou colar na pontinha. Colei aqui. E daí, eu aperto as duas extremidades. Uhum. Boa. Tá? Isso é uma folha simples, na verdade. Né? Uhum. Fica uma graça, né? Dá um toque. Dá um tchan, como você diz. Graça. Então, tá. Já está pronta a nossa folha. Você que consegue controlar o tempo aí, você sabe mais ou menos quanto tempo que já tá? Quanto tempo falta? É, boa pergunta. Deixa eu ver. Geralmente, eu olho no celular. Tem três... É quatro e meia. Trinta minutos ainda. Tá. Você acha que partimos para o gatinho? Ou fazemos essa margarida aqui? Você acha que dá tempo de fazer as duas? Ah, acho que dá, né? Vamos fazer a margarida, então? Vamos, que ela tá muito fofa. Tá. Vamos lá. É... Eu vou pegar uma cor branca, que eu vou fazer tipo uma margaridinha. Uhum. É... No mercado, já tem essas tesouras que... Essas tesouras que cortam, né? Tipo, mais seguidas. É. Mas como eu não tenho, então vamos fazer manualmente mesmo. É... Eu costumo dobrá-la em duas partes assim, só para agilizar um pouco o tempo. Ah, boa. Ah, estão pedindo pelo gatinho. Já vamos fazer o gatinho. É... E você começa a dar uns pequenos cortes, cuidando para não ir até o final. Aqui não tem muita distância, não tem muito... Deixa eu pegar outra tesoura que é mais firminha. Bem aleatório. Isto, aham. Eu até preciso adquirir uma tesoura dessa, porque... Às vezes eu utilizo para fazer as margaridinhas e uso bastante... Ó, o que que eu fiz? Eu cortei muito, tá vendo? Então, ela vai cortar, ó. Aham. Mas aí dá para juntar, né? Aham. Dá. Então, tem que prestar um pouquinho de atenção de não ir até o final para não acontecer o que aconteceu comigo. Coisas que acontecem, né? Sim. A aluna está melhor que a professora hoje, ó. Porque a professora já cortou tudo. Mas eu estou concentrada, porque se eu estivesse falando, acho que eu faria o mesmo. É, então, é muita coisa para administrar, né? Sim, a gente tem que pensar o que vai falar. Sim. Nossa. Admiro as pessoas que trabalham assim com isso, porque é difícil. É, Vera. Mas tem o jeito para ensinar também. Olha, eu ainda não... Falta ainda um gatilho, assim, para eu ter coragem de começar a dar aula. Ah, vamos tentar fazer. Sim, vamos lá. A primeira, então. É. Deixa eu ver se tem... Como fazer para o papel não dobrar? Não dobrar... Eu falaria... Eu entendi, tipo, de quando está na... Como você falou ali do papel verger, que tem que enrolar de um lado para não enrolar do outro, para não ficar traquelado, sabe? Tipo... Deixa eu pegar um papel aqui que eu sei que está errado no meu. Eu acho que é a questão da fibra. Sim, isso, correto. É a fibra. Que daí fica assim o rolinho. Isso, aham, isso mesmo. Mas aí eu aprendi com uma aluna a fazer com... Ui, peraí. Fazer com um palito de madeira. Uhum. Assim, ó. Ah, legal. Antes de enrolar. É, que daí ele enrola mais fácil. Ah, que legal. Ah, bacana. Fica mais minuto. Muito bem, começaria a fazer isto. Uhum. Que legal. Ah. A Ana está falando. Eu apoio, Vanessa, para a professora. Eu apoio. Ai, ai. Quem seria de nós sem as amigas, né? Beijo, Ana. Vou pensar no caso de vocês, então. Acho que ela foi. É sempre bom. Sim, pois é. Será que ainda ensina, né? Sim. Então, vamos lá. Você já terminou? Eu terminei aqui. Eu fiz uma tira pequenininha aqui. Ah, tá. Então, vamos pegar uma tira da cor que você tiver ainda. Tiver amarelo. Ok, senão... Sim? Eu vou cortar... Vou dobrar. Vou cortar ela no meio. E vou fazer o rolinho bem apertadinho. Eu quero que esse miolo fique bem fechado. Deixa eu perguntar uma coisa. Para o meinho ficar bem... Dá para fazer ele bem fechadinho com a ferramenta? Sim. Aham. Ó. Deixa eu fazer de novo. Como faz? Eu não sei. Eu não consigo deixar bem... Não tem muita prática. Não sei se dá para ver. O que dá para fazer também... É enrolar. Abrir a tirinha. E daí com a mão mesmo. E rodando de novo. Mas daí é para fazer do jeito que você faz mesmo, né? Para não fazer duas vezes o trabalho. Sim. Você inicia na ferramenta e depois... Sim. Mas na ferramenta eu já consigo fazer bem fechadinho. É prática, né? Sim. Igual ontem eu vi alguém falando que... Nossa. Não lembro que a pessoa comentou. Mas algo assim... Parece fácil fazer. Na verdade quando a gente começa a fazer parece impossível. Mas é questão de treino e de prática. A gente não começou nessa técnica fazendo tudo perfeito e... Isso parece difícil mesmo. Mas é questão de praticar mesmo. Como qualquer outra manualidade, né? Exatamente. Então eu fiz aqui o bolinho. Vou fazer menor. Não, na verdade... É, na verdade é que esse daqui... Acho que a sua tira está maior que a minha. Mas o tamanho é indiferente, na minha opinião. Tá. Deixa eu pegar essa tirinha aqui que está menor. Se a gente coloca... Aqui está o miolinho, né? E aqui está o papel. Deixa eu tirar isso daqui. Se a gente coloca... Cola ele assim... Não vai aparecer as pétalas, né? Que eu acabei de fazer. Então eu vou colar... Ó, mais um que eu cortei mal. Então eu vou colocar mais ou menos na metade dele. Tá vendo? Uhum. Então eu vou pegar a cola... Vou passar aqui... Vou pegar o miolinho... E vou colocar quase no meio. Aqui, o começo é meio chatinho. Pra ele ficar, né? Aham. Aí você vai rodando. Ah, não é tão fácil. Não. Até pra mim aqui. É porque essa tirinha... Essa que eu estou... Ela... Eu não vou lembrar quantos milímetros agora. Mas quanto mais larga, mais fácil de enrolar, né? Sim. Eu estou com a... Ela fica assim. Ela fica assim, ó. É meio chatinha de fazer, né? É, mas... Tá quase me dando uma câmera. Sacanagem, né? Não, não, não. Desafio, gente. A vida é feita de desafios. Vamos lá. É. Aprendendo. Sempre aprendendo. Sim. Ela fica assim, ó. Eu, quando eu estou com o tempo... Eu costumo passar cola aqui em volta, ó. Vou passar e... Espero secar bem antes de virar ela. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Ah, entendi. Pra ela não descer... Aham. E vamos fazer assim. Vamos deixar ela um pouquinho de lado. E daí a gente parte pro gatinho e no final a gente abre ela. Beleza. Deixar secar, né? Aham. Ó, a Lena tá falando ali. É só fazer o miolo com a tira de 3 milímetros. Ou colar a tira no final do picote e depois enrolar. Isso aí. Boa também. Sim. Outra forma de fazer. Sim. Eu que dificultei um pouco aí, mas tudo bem, né, gente? Me perdoa. Não, mas é que cada um tem um jeito. Daí depois a gente vê... A pessoa fala de um jeito e a gente fala... Meu, podia ter feito assim também. Aham. É, como a gente falou. Cada um vai pegando do jeito que acha mais fácil fazer, né? Uhum. Igual as flores, eu gosto de fazer todas as pétalas e depois só vou unindo. Tem gente que faz assim com monta. Assim com monta. Eu acho mais fácil fazer assim, digamos, em série, assim, sabe? Eu acho mais prático. Eu dependo do meu... Deixa eu montar uma florzinha também. Vamos montar bonitinho a nossa florzinha aqui no canto. Isso. Tá. Agora vamos para o gatinho. Ah, deixa eu mostrar uma coisa. Essa daqui é uma peça... Deixa eu pegar um papel pra ver se aparece melhor. Essa daqui é uma peça antiga minha, assim. Eu acho que foi bem do começo. Esse arco aqui é uma tira bem fininha, né? Aqueles kits que tem em papelaria. Aham. Esse kit aqui... Esse kit, desculpa. Esse arco... Você pode pegar um copo, alguma coisa assim. E ir enrolando a tira, colando. Esperar secar. E daí você vai ter esse arco aqui, bem firminho. Ele é bem grossinho. E depois você vai trabalhando com os arabescos. Ah, boa ideia. Que bonito. É, então. É uma... Digamos que é uma mandala, né? Algo bem assim, simplesinho. Pra quem tá praticando, eu acho que é legal. Fazer algo assim. Sim. Né? Eu vejo muito... Me parece muito... Colar. Sim, pode ser também. Tem gente que faz, né? Tipo, bijuteria, assim, com... Com killing. Fica bem bonito? Sim. Vamos para o gatinho. Tem como fazer o verdinho... Tem como fazer o verdinho da flor azul de novo? Nunca consegui fazer. Da flor... A folhinha, né? Sim. Você faz ou quer que eu faça? Não, pode fazer. Manda ver aí. Eu vou fazer com uma tirinha grande, tá? Então, eu coloco aqui. Vou fazer uma bobina normal. Lena, não peça desculpa, não. É pra palpitar mesmo. Nós estamos aqui pra aprender e nos ajudar, né? Yes. Então, eu soltei aqui a bobina, ó. Quanto mais apertadinho, maior a pressão, mais fechadinho vai ficar. Quanto mais você abrir, mais espaçado vai ficar, tá vendo? Então, eu vou fazê-la mais abertinha. Segura. Passa a cola aqui na pontinha. Vai fechar. Eu costumo já fechar e já apertar ela. Pra ser mais fácil. Tá vendo? Ó. Vou dar dois apertões. Nos cantinhos. Eu gosto de abrir um pouquinho assim, ó. Pra ela ficar com um desenho bonito dentro. É muito legal esse efeito que dá dentro, né? Sim, aham. Eu gosto bastante. É assim. Será que deu pra ver a pessoa que tava pedindo? Acho que sim. Tá. Legal. Vamos para o gatinho? Bora. Esse gatinho aqui, eu peguei tudo o trabalho que já era antigo, assim, sabe? Pra vocês verem a diferença, assim. Então, esse daqui eu fiz com aquelas tirinhas bem fininhas também. Aham. Ah, ela queria ver o raminho. Ah, esse daqui? Acho que era a Biciclice. Esse é uma tirinha normal. Você pega, enrola. Eu costumo abrir assim, ó. Enrolo de novo um pouquinho. E corto. Não tem muito segredo esse daqui. Tá vendo? Igual a Denise ensinou ontem, você pode fazer assim. E depois enrolar a outra parte. Ah, depois enrolar a outra parte. Né? Aquele detalhe que você fez ontem no quadro. Ó. É, dá pra ir brincando, né? Explorando. Uhum. Sim. Muito bom. Então, tá. Então, vamos para o gatinho. Eu vou pegar essas tiras que já estão prontas aqui, pra uma questão de facilidade. Só, tá, gente? Yes. Então, pro corpinho do gatinho, eu vou usar três tiras. Essas minhas aqui têm 29 centímetros. Mas daí vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Tá. Pra ficar maior, eu vou unir as três tiras. Você passa um pouquinho de cola no canto. E vai fixando. Tá vendo? Então, eu tenho uma tira, então, bem grandinha aqui, pra dar bastante volta. Deixa eu beber uma água enquanto você tá colando. Pronto? Uhum. Então, tá. Então, o processo é o mesmo, né? Vamos enrolar. Cada uma enrola do jeito que acha melhor, né? Não, eu acho o máximo você enrolar com a mão, assim. Eu já tentei, mas... Quando a gramatura é menor, eu até consigo. Agora, de 180, por exemplo, eu não consigo. É costume. Essa é uma ferramenta me embanando toda. É, que tem ferramenta que é ruim também, né? Igual eu tenho essa daqui, que eu não lembro se eu ganhei, se eu comprei. Essa é legal pra 180. Porque essas de papelaria, assim, elas são muito fechadinhas, né? Uhum. Então, tá. Então, terminamos nosso rolinho. Então, eu vou soltar um pouco. Ah, um pouco só. É. É, na verdade, cada uma faz do jeito que achar melhor, né? Tipo, eu não... Eu gosto, eu prefiro ela mais fechadinha do que tão aberta. Igual como vocês podem ver aqui, ó. Ela tá bem abertona, tá vendo? Ah, sim. Porque aqui eu devo ter usado uma ou duas tirinhas. Então, quanto mais tirinhas e mais apertado, mais vai ficar com essas voltinhas aqui dentro. Uhum. Tá. Então, eu vou aqui passar um pouquinho de cola. E vou dar só um apertão dessa vez. O nome dessa ferramenta é ferramenta de enrolar. É ferramenta de killing ou enrolador, né? Isso. Aham. Ou stack. Geralmente... É, em papelaria eu sempre vejo ferramenta pra killing mesmo. Ah. Tá. Eu gosto de dar só uma apertadinha, só pra sair esse formato de pétala mesmo. Então, aqui temos o corpinho do gato. Deixa eu colocar mais pra cima aqui. Não sei se tá muito claro. Deixa eu colocar esse papel preto. Não sei se ajuda no preto. Acho que fica melhor. É? Legal. Fica rosa, sim. Tá. Pra cabecinha dele, eu vou usar duas tiras coladas. Então, é o mesmo processo. Passo cola na pontinha. E vou unir as duas aqui. Existe 180 gramas já cortado? Existe. Né, Denise? Existe. Atualmente existe, porque antigamente... Meu Deus. Antigamente eu tô... Eu estou me denunciando muito antigamente, né? Mas tudo bem. É, hoje em dia tem algumas. Desculpa, eu já tô... Ah, você já começou a enrolar também, né? Aham. Mas ainda são poucas, se for ver, né? Tipo, não tem papelaria, assim, fácil de achar. É online mesmo. Aham. Então, tá. Então, eu vou... Deixa eu te esperar. Aí. Tá. Então, eu vou soltar um pouquinho. Eu vou, mais ou menos, me basear aqui com o tamanho que eu quero esse gato. A cabeça do gato, né? Só pra ter uma ideia. Uhum. Vou colar a pontinha. Faz tempo que eu não faço esse gatinho, tá, gente? Então, assim, me perdoa se ele ficar meio estranho, a cabeça dele. Mas vamos lá. Não, quando eu... Quando eu ensino as minhas alunas a fazer uma coruja, eu falo, ó, cada uma pode sair com uma cara de... Sim. Cada uma vai sair com uma cara. Sim, não tem como. E eu falo, mesmo que a gente queira fazer, tipo, igualzinho o que uma pessoa fez, nunca vai sair igual. Não tem como. Tá? Então, essa bolinha de cima, que é a cabecinha, a gente vai dar um apertão num canto. Aham. Tá. E um apertão no outro canto. Eu costumo empurrar o dedão aqui pra fazer uma voltinha. Ali. Ah, boa. Tá? Poderia ter aberto um pouquinho mais até, mas vamos lá. Tá vendo? Uhum. Ah. É. Como esse papel aqui era o mais fininho, ó, por isso que ele ficou mais curvadinho aqui. Ele é mais flexível, na verdade, né? Uhum. Mas já aparece uma cabeça de gatinho. Pode dar uma apertadinha na lateral. Então, o que a gente faz... Ah, não ficou muito a cabeça de gatinho, né, não, hein? Tudo bem. Acho que eu devia ter soltado... É? Acho que eu devia ter soltado um pouquinho mais, mas tá bom. Então, vamos colar. Eu vou passar aqui nessa beiradinha aqui. E vou fixar aqui. Ops. Deixa eu colocar aqui, que daí acho que não atrapalha tanto os comentários. A gente tinha que tentar ver se tem um jeito de trocar a tela, né? Tipo, pôr a tua pra cima. É, não, mas acho que como você que abriu a live, daí acho que não tem como. Não, mas acho que dá pra ver assim, né? Dá. Aí tá bem bom. Tá. Pra fazer o rabinho... Aquela coisa, né, de não ter muitas medidas. Mas vamos lá. Eu vou enrolar um pouquinho aqui. Pra fazer a voltinha. Com a ferramenta ou com o que você tiver aí. Acho que com o seu agulhão você consegue fazer isso. Dá uma pressionada aqui. Só pra fazer uma voltinha, ó. Uhum. E eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero esse rabinho. Vou já cortar aqui. Você pode vincar. Não sei se a palavra certa é vincar. Mas é... Passar um pouquinho da ferramenta só pra dar um movimento aqui embaixo, ó. Os passarinhos. Tem aqui e aí, né? Nossa, aqui tem muito na minha casa. Meu Deus. Não entendi se estavam falando disso. Existe 180 gramas já cortado? Existe, sim. Existe, tem. Quer falar aí? Eu acho que nessa MixPapel, que não está nos patrocinando, mas tudo bem. É. Mas a gente não fala. É, pois é. Tudo pelas pessoas aprenderem mais. Ó. MixPapel. Acho que é .com.br. Eles têm essas caixinhas, que é até legal pra armazenar. E aqui, ó. É muito legal. Aham. Essa é uma cor nova. Chama Candy... Não lembro o que esse P é abacaxi, ó. 180 gramas. Tá? É bem prático. Eu comprei algumas deles pra testar. Pra alguns trabalhos eu tô usando. Todas as minhas cores do Color Plus, que eu uso, esses turquesas, assim, eu compro também. Olha, tem... A Carmen tá adorando nós duas juntas. Obrigada, Carmen. Eu também tô adorando. Como vai? Eu também. Isso. Muito legal. Então, vamos lá. Eu passo um pouquinho de cola aqui na pontinha. Uhum. E vamos colar aqui na parte de baixo. Nossa, o gatinho ficou mais bonitinho. Ficou nada. Eu tô bem mais delicada. Então, é isso. Esse daqui tem esse... Eu coloquei na época tipo um lacinho, tá vendo? Só pra fazer uma graça nele. Ah, que legal. É. Mas eu gosto dele assim também. Simplesinho, sem nada. Ah, uma outra coisa que dá pra fazer. Deixa eu pegar aqui. Gente, tem tempo, hein? É isso que eu vou ver aqui agora. A gente tá falando, falando, falando. Temos quatro minutos. Então, chega, né? Vamos terminar. Vamos fazer a margaridinha aqui sobre ela. Ah, é verdade. Bem lembrado. Então, tá. O ideal é esperar secar um pouquinho mais, mas aqui tá muito quente, então, ó. Ela já secou. Então, a gente começa a abrir ela. Ó, eu colei muito pra cima. É legal a gente fazer esses ao vivo que as pessoas vão vendo o que vai acontecendo, né? Sim, o que a gente é também, né? Aham. Ó, eu coloquei bem torto de um lado, dá pra ver? Então, ela não abriu muito, ó. Acho que o da Denise vai abrir, ó. E tem que fazer força mesmo, né? Aham, tem. Ah, eu gostei dessa flor. Ó, o meu chefe tá ali, ó, pedindo pra... Não vou repetir essa palavra, só porque eu sou do Paraná e carrego o R. Não vou falar. Sacanagem. Sacanagem. Não, vou fazer isso. Devo ter ficado roxo agora, de vergonha. Ainda bem que só parece a mão. Sim, ainda bem, menos mal. Então, é isso. Ah, eu adorei. Ah, é muito massa. Muito, muito, muito massa. Gostei também. O picote da parte branca foi feito a olho medido. Foi feito a olho mesmo. Ah, sim. Acontece, né? Sim. Agora, vamos virar a câmera? Vamos, para nos despedir. Vamos ver se eu tô vermelha. Tô. Mas eu... Eu tô sem ventilador. Eu tô sem ventilador pra não fazer barulho. Sem, eu tô derretendo, mas tudo bem. Sim, a gente continua, né? Sim. Mas, Denise, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. Eu falei pra Ana Paula e pra Ana. Eu falei, nossa, Ana, eu tô morrendo de vergonha. Não sei como vai ser, mas foi, assim, muito legal mesmo. Ai, que legal. E parabéns pela iniciativa aí de doar uma hora, assim, pras pessoas se alimentarem um pouco de arte, né? Nesse momento tão difícil e, sei lá, muito estranho, né? O que a gente tá vivendo, mas se Deus quiser, vai passar logo e todo mundo vai ficar bem. É, amém, né? Obrigado, agradeço demais. A gente até esquece de tudo isso, né? Sim, muito legal. Tá fazendo muito bem. Sim, mas muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Adorei aprender contigo. Obrigada por compartilhar e doar esse teu tempo também pra gente. Amamos, amamos, amamos. Se Deus quiser, sábado que vem vai ter mais alguém ensinando, que acho que vai ser a Ana. Isso aí. Tipo, já te mando. Já te mando, Ana. Isso aí, estarei aqui. Pra cada uma ir aprendendo uma do jeitinho, né? Beleza? Obrigada. Obrigadão. Um beijo. Um beijo. E fica gravado pra vocês também. Fica gravado aqui também, tá? Por uma hora. Por um dia, aliás. Uma hora. Então tá bom. Beijo. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.